O senhor Mico Pedrinha, o que você está achando desse asfalto, a travessia urbana que o governo do estado está fazendo, atendendo o deputado Borso Carneiro e o prefeito Sobrinho? Professor Gido, eu acho que o prefeito Sobrinho está trabalhando muito, de verdade mesmo, até agora não entrou nem o prefeito para trabalhar do jeito que ele vem trabalhando, dessa forma que ele vem trabalhando, voltei nele com os dois pés de um irmão, que o Júlio Carneiro, o filho dele, pediu para me votar nele, eu acho que o doutor Sobrinho está em primeiro lugar e está merecendo, se ele pudesse ser candidato a prefeito para o ano, na outra campanha ele leva de novo, porque ele vem trabalhando muito, professor, e todo mundo está vendo isso. E o deputado Borso Carneiro é um deputado trabalhador, né? É um deputado forte, muito trabalhador, que também, as fotos da gente também que ele pediu naquele tempo, a Ricardo Coutinho, que é para trazer construção, que é para fazer aquela barragem, e hoje nós, graças a Deus, estamos ricos dentro de Lagoa Grande, de água e de tudo, e tem um deputado forte e tem um prefeito forte, do lado da gente. Valeu, obrigado, amigo. Obrigado também, professor.